Olá pessoal, sou Arilson Lourenço, guia de turismo, mais uma vez nessa praça linda, que é a Praça Barão do Campo Belo, aqui no centro da cidade de Vassouros. E eu tô com um grupo aqui agora, pessoal, eles estão se formando e eles vão ser guia de turismo, pessoal. Eu posso gravar você, gente? Olha, então vamos lá. E aí, pessoal, deixa eu falar aqui primeiro com o meu amigo. É, meu camarada. Bacana, é muito bom estar aqui com esse pessoal, esse pessoal é do curso de turismo da Faietec, de Miguel Pereira. Por não. Então, gente, o que vocês estão achando do curso? Vão se formar agora? O que vocês esperam da profissão? Muito legal. Muito legal? Muito interessante, a gente tá conhecendo a cultura do local e tudo mais que envolve o turismo, né? Que é bem amplo e a gente não tinha muito conhecimento sobre. Muito legal. E vocês esperam cada vez mais trazer mais visitantes aqui pra nossa cidade? Com certeza. No Vale do Café. No Vale do Café, né? Em geral, né? É verdade. E, gente, eu falo pra vocês que o turismo é uma empresa gigantesca que emprega direto e indiretamente. Mas nós temos que fazer um turismo consciente, sustentável, porque a fauna e a flora fazem parte da nossa história. E nós temos que preservar tudo isso para as gerações presentes e as futuras terem oportunidade de conhecer também. E também respeitar a cultura local. E dar muita atenção pro artesanato local também, pessoal. Não é verdade, gente? Então, viva o turismo, pessoal! Viva! Valeu, pessoal! Até a próxima! Valeu, meu amigo! Valeu, meu jovem! Estamos contigo!